Fala galera, beleza? E aí como é que vocês estão? Pois é, eu fiz uma produção cinematográfica para fazer este conteúdo aqui em nenhuma outra ocasião e aconteceu o quê? Arquivos corrompidos, eu perdi diversos arquivos, muitos arquivos, muitos vídeos e eu não consegui fazer essa fala da Vanilda Enfim, o que aconteceu? Eu tinha feito vários takes em formato de vlog para fazer o vídeo falando do que rolou entre a Drone mais a Dona Rúbia do canal Clarear e eu perdi os arquivos, cara, como que eu fiz isso? Não sei, eu acho que a culpa é do InShot, que é um aplicativo que eu uso, já tem uns anos é a minha versão paga, já tem um tempo já que eu assino ele na verdade até parece que assina sozinho, nem sei quantos anos que tem de assinatura Enfim, aí eu perdi isso, mas o que eu tenho para falar aqui a respeito da Dona Rúbia é o seguinte Ela falar que vai processar, que vai dar strike em canais de resenha Embora eu não concorde com muita gente que fala umas coisas que são absurdas Mas falar da Drone ou as meninas da resenha que já tratam com mais respeito, vamos dizer assim já é um pouquinho demais A Dona Rúbia, ela mesma pisa na bola com o público dela em alguns vídeos que eu vi Eu não estou criticando nem nada não Tem alguns vídeos dela lá que as pessoas veem e falam Mas não é possível que ela está falando isso e fazendo isso Que é completamente o contrário do que ela faz Agora, falar que vai processar a Drone, que vai dar strike Tentar dar strike nela, eu acho meio difícil a senhora conseguir Até porque, nada contra a senhora Se a senhora tentar dar strike nela, eu vou ajudar ela a não tomar um strike Reivindicando e sinalizando como strike falso A senhora toma cuidado, a senhora pode perder o canal se a senhora fizer isso É uma coisa que eu não quero que aconteça Mas se a senhora quiser, a senhora continua Aí a senhora vai ver Qualquer coisa, depois eu vou entrar em contato com a Dona Rúbia lá no Instagram Eu vou conversar com ela Porque, infelizmente, canais fazem isso mesmo E ela tem que entender Agora é isso aí Deixa eu trabalhar um pouquinho E eu vou entrar em contato com a Dona Rúbia lá no Instagram